é galera é de novo galera hoje o vídeo vai ser diferente galera é normalmente quando eu trago react eu trago react de trailer só que hoje eu vou estar reagindo aqui é como se fosse uma opening de anime do infinite war do game infinito opening e abertura como se fosse uma abertura de anime no infinite war avengers infinite war anime opening a abertura dos avengers como se fosse é infinito deve ser top bora reagir aqui né já deixa o like galera a gente começa mostrando rosto do mundo já o tanos chegando o tanos era meio azul antes na época de 2014 tá no país do início mostrando rosto do mundo se preparando para a guerra de novo não conheço a música não pelo jeito é top animo o toro limpa na lágrima nota top essa cena aí que mostra isso assim ó olha lá todos os mundos se preparando Ó Eu desenhei as joias aqui Só que eu não sei se dá pra ver Mas faz tempo na hora da escola Agora são 6h40 já Estudo de manhã no Pimenta Race Aí já começa o Capitão América e o Volteira Negra correndo Não, eles estão Perfeito a sincronia Tirando a lua O Thanos, o Luke tá levando um pau do Thanos Caramba Ó lá Nossa Por enquanto tá bem top galera Não sei porque eu pausei Acho que é costume porque Eu só venho tirar essa notificação Não, tô fazendo mais bosta cada vez que eu pauso Bora voltar aqui Deixa eu tirar essa notificação aqui do Anime TV Aí, bora voltar aqui né Aí, da maneira O Luke falou, bateu Criou uma mão mais forte né Nossa, essa época Essa época cena do Thor chegando em um Morte da Gamora Morte do Visão A parte que ele estala os dedos Ó Olha, tá top Muito top galera Essa abertura de Anime Se Avengers Imagina se Avengers fosse um Anime Top demais galera É, se for o vídeo Se você gostou Se deixa o like aí galera É, se você não gostou Se deixa o like Comenta porque você não gostou Porque você ajuda também Porque eu queria um conteúdo melhor pra você É, então galera Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Pra aquele seu amigo Que gosta Que curte Anime Aquele seu amigo Otaku Que curte Anime Porque eu também sou Otaku Eu gosto de Anime E pra aquele amigo Que curte Guerra Infinita Que ele vai gostar galera Manda aí Eu reagindo ele Manda, manda Galera, foi isso Se você gostou Fui Tchau